Você conhece o planeta vermelho? Se você pensou em Marte, você está certo. E se eu lhe disser que lá tem água, você irá acreditar? Então hoje você irá conhecer o planeta Marte. Fala, galera! Eu sou o Alton Carlos. Eu sou o Joab Marques. E eu sou o Luiz Alvão. E hoje estamos aqui no canal Descobrindo Mais. Pois é, galera. Do meu amigo Fábio, né, galera? O cara aí se garante também, que é quem não é nós, né, galera? Aqui no canal. É, eles falam de curiosidade em geral aí, né? Para você que gosta de curiosidade, este é o canal, galera. Eles falam de curiosidade muito bem. Salve, curiosos! Se você não me conhece, eu me chamo Fábio. Salve, galera! Para quem não me conhece, eu me chamo Fábio. E antes de mais nada, galera, você pega o seu dedo e dá aquele like muito top aí para fortalecer os nossos vídeos. Exatamente, pessoal. E também já não vai se esquecendo de se inscrever no canal. E se gostou bastante, compartilhe aí para a galera. É isso mesmo, galera. E a primeira curiosidade que apareceu aqui para nós é de que a Terra e Marte têm massas bem similares. Sendo que Marte tem apenas 10% da massa terráquea e ainda tem apenas 15% do volume terráqueo. É exatamente, pessoal. No geral, essas massas são similares. Por que, galera, essas massas são similares? Porque na superfície do planeta Terra, galera, 70% é feita de água. E já a força gravitacional marciana, galera, é de 37% a da Terra. É isso mesmo, galera. Então dá para entender que eles são... Tipo assim, Marte é mais leve do que a Terra. No entanto, pelo fato da Terra ser mais água, né, ter mais água, a torna, deixa assim, tipo, meio que equilibrado o peso dos dois, não é mesmo? Mas mesmo assim, galera, como vocês já sabem como ele falou, disse que, um exemplo, você pula uma altura aqui, lá em Marte você pulará essa mesma altura três vezes mais. É, uma curiosidade aqui interessante sobre Marte, né, que Marte não possui só uma Lua, possui duas Luas, galera, né, e são bem diferentes porque da nossa Lua que nós conhecemos, né, que a nossa Lua é bem grande, né, a deles são menores, né, e parece mais asteroide do que realmente nesse satélite natural, né. Tem que pensar que Marte é redonda as Luas, né? É meio arredondança que é tipo coisa, parece mais aqueles asteroidesão, né, é tudo desigualdo. Tudo mal feito, né, mal feito. Pois é, exatamente, né. E o nome deles, dessas Luas, né, são Phórmulas e Demos, né, justamente porque eles parecem com asteroides, né, que estão localizados em outras partes do sistema solar, né. Muitos cientistas acreditam que, na verdade, o planeta pegou esses dois astros e forçou a orbitar ao redor dele. Isso aconteceu, né, porque basicamente é igual na Terra. A nossa luta bem, na verdade, né, não era esse satélite natural, mas quando ela colidiu com a Terra, né, ela acabou virando esse satélite natural. Uma das Luas de Marte, né, daqui a 30, 50 milhões, galera, ela colidirá com a superfície do planeta Marte, né, e despedaçará, né, devido à força gravitacional do planeta, né. Ou seja, né, daqui a 30, 50 milhões de anos, uma dessas Luas, né, que é o Phórmulas, né, vai acabar acolhendo com Marte e sendo destruído, né. 30, 50 milhões de anos, é muito tempo, né, mas para o Universo isso aí é uma estralada de tempo. No Big Bang. E o Phórmulas, ele tá com os seus dias contados, tipo, ah, é, morreu. Vai acabar. Galera, pra vocês que não me conhecem, eu sou o João. E antes de mais nada, pessoal, eu quero aqui, estar aqui, em nome de todo mundo aqui do canal, pessoal, dando salve a Elias, pessoal, que é um inscrito aqui do canal que ajuda bastante. Ele sempre tá divulgando os nossos vídeos. Cara, você é demais. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. E, pessoal, voltando agora pro vídeo, pessoal, tipo, aqui as nossas curiosidades mostram alguns pontos, pessoal, que são bem interessantes, que podem afirmar que já houve vida em Marte, ou tem vida em Marte, porque algumas fotografias tiradas por algumas sondas mostram sinais de que já teve água lá em Marte. É isso mesmo, pessoal. Devido à presença de canais antigos na superfície do planeta, encontrados como rocha, né, galera? E rocha, pra muitos que não sabem, como eu também não sabia, só tem como ser criado com água. E pra ter água, pessoal, não é nada concretizado que teve vida lá, mas tem uma grande probabilidade de um dia ter tido vida lá. É, pessoal, ter tido, possa vir a ter também, né? Exatamente. Porque todo mundo sabe que uma coisa essencial pra existir vida é a água. Por isso que existe vida no nosso planeta, graças à água. Até também porque os filósofos, filósofos ou era sociólogos, pessoal, eu não lembro muito bem, eles acreditavam que os seres humanos, todos os seres vivos, vieram da água. Pois a água, ela, assim, tipo, ela é tudo. Isso, galera! É, encontramos a montanha mais alta do sistema solar. E fica aonde, né, galera? Fica em Marte, né, galera? Monte Olímpico. Monte Olímpico. O cara sabe o decorado. Então, galera, foi o Chiparelli, né? Ele detectou em 1887, né? E algo estranho aí, foi que tava brilhando, né? Na superfície do planeta de Marte, né? E foi somente com a chegada das sondas espaciais, né? Lá em Marte, né? Que o científico finalmente detectava, né? O que era aquele ponto brilhante, né? Gigantesco, né? Que o Chiparelli tinha descobrido. Que era a maior montanha, né? De todos os sistemas solares. Só a maior montanha. Como é que o Chiparelli... Tantas coisas, né? Solares, né? Plantas solares e o cara detectou, né? Pois é, velho. E essa montanha recebeu um nome semelhante ao Monte Olimpos, pelo seu tamanho mencional. Pois é, galera, né? Ela tem 22 quilômetros acima da superfície, né? Ou seja, imagina aí você andar 22 quilômetros pra cima. Afirmário, né? É. Mais alto que o Monte Everest, né? Três vezes mais alto que o Monte Everest. Eu sei se imaginar que você já jogou durante a guerra e subiu naquele monte. Era engoxe daí, tipo... Demorava séculos pra subir o topo. Pois é, realmente. Foi um jogo tão lindo pra subir o topo. Pessoal, uma outra curiosidade que apareceu aqui para nós é por que Marte é vermelho. Muitas pessoas se perguntam isso, galera. E os cientistas estudaram e chegaram a uma conclusão de que isso acontece pelo fato de na superfície de Marte existir muito dióxido de ferro, que aqui na Terra é muito conhecido como ferrugem. É, pessoal. E aqui também tem, como ele já disse, aqui também tem isso, pessoal, o dióxido de ferro. E tipo assim, a diferença daqui entre Marte é que aqui, pessoal, esse negócio fica mais concentrado no núcleo do planeta. Já lá fica espalhado por todo o planeta. Fazendo o planeta assim ter essa cor avermelhada, pessoal. Ele fica bem coradinho, né? Lá sofre tempestade de areia que dura o dia todo. É, galera. E pode também durar meses, né, galera? É, dependendo da ocasião da tempestade, né? E são as maiores tempestades de areia do sistema solar. Imagina em solar. Você sofre frio, tempestade de areia. Como é que o povo quer morar lá? Não dá pra entender. É, é muito difícil morar lá, mas se a humanidade evoluir, a tecnologia é o ponto de morar lá, vai ser um avanço assim gigantesco. Pelo menos a gente sabe que sondas tudo andam por lá, né? Tem até o Cois lá, o Perseverance, ele tá lá, né? E aí, galera, eu vou colocar uma opinião aqui. Minha opinião assim, tipo, para não conseguir morar lá, só se for igual aquelas cápsulas de isolamento. Tipo, fechar a cápsula e tem oxigênio lá. Vai que o ser humano chega ao ponto de inventar uma atmosfera artificial. É, tipo, igual você já assiste o Paulo Rende, daquele que é um pão de instituição, Paulo Rende, que lá dentro é bom, e lá fora é tudo destruído, robô, matando, tipo, só aquele gobozinho insobvivente. Tipo, acho que é assim que dá uma pessoa viver lá, né? Pois é, galera. E além disso tudo, o oxigênio lá é muito escasso em março, porque aqui não existe basicamente a atmosfera, a atmosfera é muito fina, né? Então, para a gente respirar, tem que ser através de máquinas. Então, galera, essas aí foram as curiosidades, né? Do Descobrindo Mais, aqui, juntamente com o Universo Alternativo, trazendo aí várias curiosidades sobre Marte. Você já sabe todas essas curiosidades? Se você sabia, você tem que comentar aí embaixo, né? Qual curiosidade você achou mais interessante, né? Você ainda pensa em morar em Marte algum dia, depois dessas curiosidades? Deixa aí nos comentários a sua resposta aí. Nós estamos curiosos para ver. E muito obrigado aí pela oportunidade de aparecer aqui no canal Descobrindo Mais, né? Dos meninos, né? E nós vamos transferir outros vídeos aí, né? Também para o nosso canal, né? Isso aqui vai sair no canal deles, né? E também vai sair no nosso canal também, a participação do Descobrindo Mais, né, galera? Exatamente. Então, aí, vamos deixando logo o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto